O laboratório ático é daquilha da gente, é fonte do ar E já estou aqui na postura Ate Blitz Vivo em Natal Alvando Obrigado, Alvando, vem com a vitória aí Feliz aniversário, Maragão Feliz aniversário, Feliz aniversário, Feliz aniversário Aê, 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 aê A fazor Eita! 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 Eita, Eita! Eita, Eita! Eita, Eita! Eita, Eita, Me diz que eu não é paz, me diz que é o amor Me diz que eu não soube, eu me perguntei, eu me levo Me diz que eu não é paz, me diz que é o amor Me diz que eu não soube é o amor É o amor, é o amor E ação E ação E ação E o Chegou o cabelo, eu não sei Chegou o cabelo, eu não sei O que é a vacuna? Acorda-se O homem que está morto Já morre-se Acorda-se 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 Música Música